A vida é um treinamento constante de aperfeiçoamento e expansão de consciência. Está no ar pela Rádio Mundial. Programa Potencial Humano de Vida. A apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach, Carlos Florencio. Olá, muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Mundial. Aqui é Carlos Florencio, mais um Potencial Humano de Vida. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da liberdade. A nossa sociedade vive um processo neoliberalista. Dentro desse processo neoliberalista, o Estado deixa de ter responsabilidade direta pela educação, e a família é que passa, em conjunto com o Estado, a ter mais responsabilidade na questão da educação das nossas crianças. Hoje em dia nós percebemos que nas escolas, tanto públicas quanto nas escolas particulares, ou seja, tanto nas pessoas que têm um maior poder aquisitivo como as que não têm um poder aquisitivo tão favorável, uma grande liberdade e, consequentemente, uma falta de respeito. Antigamente, o professor era visto como uma figura de autoridade que devia ser respeitada. Hoje, não há mais respeito. A liberdade exacerbada faz com que as pessoas possam fazer o que elas quiserem, para, a partir disso, elas serem responsáveis pelas suas ações e o resultado que isso pode gerar nas suas próprias vidas. Todos os países se prepararam um pouco para essa questão neoliberalista, mas o Brasil, infelizmente, ficou um pouco para trás. E se não seguir o caminho dentro da globalização de conseguir se igualar aos outros países, vamos realmente ficar muito para trás. Enquanto que os outros países investiram em educação, investiram na saúde, como os próprios ingleses, porque os ingleses partem do princípio que, se eu tenho um cidadão que está saudável e educado, inteligente, ele vai produzir muito mais. E o Estado vai ter muito menos despesa com este indivíduo, com esse cidadão. Ao contrário do Brasil, quanto mais burro, quanto menos inteligente, quanto mais doente, quanto mais preocupado com a questão de sobrevivência, de tentar se safar nas situações da vida, tanto melhor para ser dominado. E, a partir disso, as pessoas não têm tempo para questionar, porque estão tão preocupadas com a sobrevivência. E aí, então, nós mantemos esse sistema arcaico, meio que feudalista, onde nós temos, por um lado, um poder que domina, e nós temos um monte, toda uma nação submissa a esse mesmo poder. Então, cabe aí a reflexão sobre a questão da verdadeira liberdade. Ao ter liberdade, nós temos que ter respeito. Respeito pelas diferenças. Temos a liberdade de fazer o que a gente quer, mas, ao mesmo tempo, temos que saber o nosso limite, temos que agir com precaução, porque, por vezes, se você não tem uma educação, uma precaução, se você não sabe, de fato, agir com uma certa percepção dos seus limites, você pode ultrapassar limites, machucar os outros, desequilibrar os outros ou a si mesmo. Então, cabe a todos nós, no meio dessa liberdade que todos nós temos, sabermos trabalhar a questão do respeito. Respeitar as pessoas é perceber o limite que termina seu e começa o limite da outra pessoa. Ok? Bem, dentro disso, claro que as pessoas, com toda esta nova estrutura de valores humanos que foi implantada no Brasil, então, as pessoas têm os direitos, elas têm bolsa para isso, bolsa para aquilo, o governo ajuda com essas várias bolsas, mas a gente não percebe que as pessoas estão, de fato, evoluindo. Antes, pelo contrário, a sociedade continua cada vez mais caótica. Então, mas feia, feia de comportamento, feia de atitude e, automaticamente, não conseguindo acompanhar o sistema global dos países mais desenvolvidos. Isso é um... A gente pode olhar muito bem lá para o caso do Maranhão, que, infelizmente, está lá parado no tempo, como outros estados no Brasil e outras regiões da América Latina, onde, basicamente, a gente percebe esse tipo, digamos, de poder sem muita preservação dos direitos humanos. E aí, todos nós somos vítimas desta violência, de toda esta barbárie que acaba aparecendo aí nas nossas televisões, quase que diariamente, na qual percebe-se que, por conta dessa liberdade e, por uma questão de sobrevivência, a vida deixou de ter o respeito e a valorização que deveria. Então, falta aqui muito respeito e para ter esse respeito, só mesmo com a educação. Então, cabe aos pais educarem os seus filhos, porque as crianças estão muito, realmente, muito mal educadas, não sabem respeitar um professor, uma pessoa mais velha. Portanto, elas estão, em vez de evoluir para uma educação, estão se transformando num ser pior do que um índio ou um aborígine, que mora lá numa selva, porque, pelo menos, o índio sabe respeitar a natureza. E, infelizmente, os nossos seres humanos, na nossa sociedade, pela sua própria capacidade de consumo, nem isso faz. Bem, vale aí a reflexão. E outra coisa também, que está muito caótica, e eu tenho percebido isso, principalmente, nos empresários, que está difícil de encontrar pessoas para trabalhar. Emprego tem. O problema é encontrar pessoas inteligentes que queiram, de fato, trabalhar, não querem lá só enrolar, só enganar, só ficar fazendo outras coisas que não aquilo que é o comprometimento. Lembre-se, toda escolha que você faz, você tem essa responsabilidade. O seu chefe paga para você, para você gerar um determinado resultado, para você organizar coisas dentro da organização, portanto, é sua responsabilidade. Sem responsabilidade, sem respeito, sem amor, com percepção do limite da liberdade, e sem educação, de fato, não tem como você ser uma pessoa excelente, idônea, que marque a diferença. Então, convém aí você observar os seus comportamentos, lembrando que só uma pessoa, de fato, pode falar mal da outra, quando ela se percebe superior a essa outra pessoa. Quando a gente se percebe superior a uma outra pessoa, a gente nunca fala mal desta outra pessoa, porque a gente percebe que a pessoa está no processo dela, que está certo para ela, que tem a ver com a evolução dela. Então, aprenda a respeitar as pessoas pelos processos que elas estão, pela classe social, pela sua etnia, porque cada um está no seu processo e deve ser respeitado. Lembre-se, se você não gosta de ser julgado, criticado, rejeitado, que lhe apontem o dedo, que lhe diminuam, que lhe difame, por que você, então, faz isso para os outros? Você percebe a grande mediocridade no ser humano quando ele não consegue ter um assunto com uma outra pessoa inteligente. Ele precisa sempre difamar alguém, criticar de forma destrutiva a outra pessoa, valorizando sempre o que de feio ele percebe no outro, ou seja, a qualidade de conseguir ver o belo, ou seja, de ter, de fato, uma atitude mais excelente, está muito aquém de estar implantada dentro dessa pessoa. Ok? Então, os seus valores e aquilo que você manifesta vão reverberar, vão criar uma energia no seu entorno e você vai atrair aquilo que faz parte da sua vida. Então, se a sua vida, de repente, não está bem, o que é que você dá para a vida para que, de fato, ela possa lhe dar alguma coisa de melhor? Pense nisso. Se você reclama da vida, se você fica o tempo todo insatisfeito com isso, insatisfeito com aquilo, reclamando da pessoa que arduamente está casada e lhe atura todo dia, talvez você tenha que parar para refletir e transformar a sua antipatia numa empatia e começar a rever o seu comportamento e a sua atitude, porque, se não, com certeza você vai sofrer e vai ficar solitário, porque este é o resultado de todo e qualquer excesso que se cause. Então, convém pensar um pouco a que quantas andam aí, o seu respeito, a sua educação, pela diversidade na nossa sociedade. No próximo mês, são três fins de semana, eu vou dar um curso, que é um curso de ascensão pessoal, um curso de formação terapêutica do CIDO, Sistema de Equilíbrio Energético, para que você aprenda a canalizar, a posicionar, a alinhar as suas energias interiores, os seus chakras, entender o que são essas subconsciências associadas a esses chakras de uma forma muito prática, muito objetiva. Além disso, poder, de fato, ser um terapeuta. Agora, um terapeuta não é um ser qualquer. Terapeuta, a palavra terapeuta vem do latim, que representa justamente aquela pessoa que consegue curar pelas mãos. Ou seja, ele consegue curar, não é que ele vai lá e arranca e tira fora. Não, não é isso. Não é só uma cirurgia. Ele tem que gerar consciência na pessoa, a transformação na pessoa, para que, dessa forma, de fato, aconteça a cura. Então, para mim, curar é transformar a pessoa e transformar uma pessoa só gerando consciência. Porque, se fosse assim, as pessoas estariam aí todas felizes e ótimas depois de um ritualzinho qualquer de espiritualidade. Quando você precisa evoluir e fazer novas escolhas para gerar novos resultados, não adianta que o único responsável por essas ações e, consequentemente, pela mudança necessária na sua vida é você mesmo. Então, o meu curso do CIS, Sistema de Equilíbrio Energético, está lá no meu site, o carlosflorencio.com.br, www.carlosflorencio.com.br, ou, se não, você pode entrar em contato mandando um e-mail para contato arroba carlosflorencio.com.br ou ligue no 4106-4141 fazendo a sua inscrição para esse curso. Além disso, vai ter oficina de cura no começo do mês, nós vamos ter mecanismos de autossabotagem, cursos de liderança pessoal, então, se você não quer um curso de formação, mas quer entender os seus mecanismos de autossabotagem, o que é um mecanismo de autossabotagem? Você entende que você tem um mecanismo de autossabotagem, ou o karma, ou um bloqueio, ou um conflito, ou um trauma, ou alguma coisa que impede você de ser feliz ou de se realizar e ter sucesso na sua vida pelas experiências repetitivas. Aquela sensação de que você morre na praia, né? Por que que, de repente, quando poderia dar certo, você consegue fazer com que a coisa dê errado? Então, é porque lá no seu inconsciente, você tem preso dentro do seu inconsciente conflitos, você tem preso lá padrões, e esses padrões estão lá desde a sua infância, provavelmente, um dia você questionou o seu valor, um dia você questionou a sua autoestima, um dia você questionou o seu reconhecimento pelas coisas, e aí, consequentemente, isso ficou lá registrado. Então, no curso meu de mecanismo de autossabotagem, como o de liderança pessoal, como também nas consultas particulares, eu ensino, instruo, direciono a pessoa para que a gente possa entrar lá nesse inconsciente, romper com esses processos e limpar, e transformar isso numa energia positiva, ou seja, aquilo que está destruindo da pessoa, vai criar imunidade, ou seja, ela vai ficar imune àquilo, ela vai desenvolver força, domínio, poder, autoridade sobre aquela mesma energia. Essa é a única forma da gente evoluir, não existe outra forma senão essa. Lembrando que ninguém nunca vai lhe dar a consciência, e por quê? Porque consciência depende basicamente de você conseguir refletir sobre as ações e as reações e o resultado que isso gera na sua vida. portanto, tudo aquilo que está na sua vida por pior que possa ser, lembre-se, você tem a consciência, você tem a inteligência, ou você tem a habilidade e o talento para conseguir essa coisa ruim na sua vida. O que te falta, talvez, é o conhecimento para saber fazer diferente. E é isso que eu ensino as pessoas no meu método terapêutico de coaching, de treinamento de vida focado no desenvolvimento do seu potencial humano de forma mais positiva e harmônica com os seus princípios, com a sua essência, respeitando, claro, sempre a sua individualidade e fazendo você saber atuar de forma mais equilibrada e, claro, com ética, respeitando e sabendo lidar muito bem com as suas relações interpessoais. Então, ligue lá no 4106-4141. No curso de formação terapêutica, você vai aprender a desenvolver a sua inteligência intuitiva como forma de diagnóstico. Isso é um dos grandes diferenciais desse curso, é uma técnica minha, que eu ensino as pessoas a desenvolverem isso. Então, existe todo um processo de você aprender primeiro a se curar para depois ser um curador, a ética de um terapeuta, que é como você pode agir nas relações com o seu meio sem criar conflito para que, dessa forma, você não crie algum tipo de padrão ou outros tipos de energias que impossibilitam você de ter uma vida harmônica. Então, como são três fins de semana inteiros, esse é o Master, esse é o meu curso máximo que eu tenho, porque você vai estar três fins de semana, oito horas cada dia lá comigo, aprendendo tudo sobre como é que funciona a vida, como é que funciona a evolução, como é que funcionam as energias, como é que funciona tudo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, entre no meu site, entre na minha rede social do Facebook, você pode acessar também o meu portal do YouTube com vários vídeos, depoimentos, para ver se você se identifica. Não necessariamente você precisa ser um terapeuta, você pode vir para a ascensão pessoal, aprender a canalizar, a passar energias, a harmonizar a sua casa e não só. Tem muitas técnicas lá, tá bom? Entre lá no site ou ligue para mim no 4106-4141. Agora eu vou abrir o canal da Rádio Mundial para fazer uma leitura, interpretação, a distância, porque para mim não existe a distância, não é porque eu estou na rádio, não é porque eu estou na vida paulista com esse monte de antenas e tal, que eu não consigo ler e interpretar o campo energético, qual é o chacra, o que a pessoa veio trabalhar nessa vida e tudo mais. Portanto, quando a gente sabe o que está fazendo, não importa o lugar, a gente consegue se conectar e consegue sim desenvolver um bom trabalho. Liga aqui na Rádio Mundial no 3016-1764, 3016-1765 até 3016-1768. Vamos ver se você consegue falar comigo hoje. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Aqui é a Vânia de Guarulhas. Não entendi o seu nome, desculpa. Vânia. Vânia. É. Tudo bom, Vânia? Tudo bem, graças a Deus. Costuma ouvir aqui o meu programa? Aham. Ótimo. Consegui hoje, é? Consegui, graças a Deus. Qual é a sua data de nascimento para poder acessar o seu registro? 10 de 11 de 1958. 10 de 11 de 58? 58. Tá, só um segundo, por favor. Assim, Vânia, basicamente você é uma batalhadora na vida, você batalha, você se sacrifica, você é uma pessoa, uma lutadora. Lá no seu inconsciente, a gente percebe que você tem um medo de falhar, um medo de errar, um medo de não ter as coisas, porque na sua infância, você passou por uma infância bem simples, né? E aí, automaticamente, então, aquela menina lá dentro que se sentiu frágil, que sentiu aquela carência, que sentiu a falta, você meio que escondeu. E aí, você começou a criar uma mulher poderosa, forte, que vai, que luta, que batalha, que corre atrás das coisas. Mas, ao ter aprisionado aquela menina lá dentro, você aprisionou com ela o seu lado feminino, você aprisionou o seu lado, o seu prazer, a sua alegria. E aí, você se sobrecarrega e isso não é legal pra você. Eu não consigo pôr esse lado meu feminino pra fora. Não consegue, por isso mesmo que eu tô te falando. E é desde lá da sua infância, querida. Então, se você veio aprender que a sua força não está nessa energia masculina de controlar e querer dominar tudo pra você se sentir segura, porque isso só demonstra que você está insegura. A sua segurança está justamente no seu lado feminino. A sua capacidade de conseguir envolver pra poder conhecer e dominar. Sem esforço. Porque tudo aquilo que a gente faz com muito esforço significa por detrás que existe uma falta de confiança, uma falta de segurança. E tudo aquilo que a gente se esforça pra conseguir controlar significa que a gente já perdeu o controle. Tudo aquilo que a gente começa a discutir pra ter razão, pra que a gente possa sentir certo daquilo que nós acreditamos, já perdemos completamente a razão. Deu pra entender? Deu. Ok, minha querida? É, realmente tudo isso. Você precisa aprender a receber que você não sabe, você dá muito mais do que propriamente você recebe e você é boa pra... Você é boa pra comércio, né? É. Porque você corre atrás, né? Vou, batalho mesmo. Batalho mesmo. Não tenho medo. Desse lado meu de trabalhar, não tenho medo. Não. A única coisa que está te faltando, por isso que eu te chamei a atenção logo no começo da nossa conversa, é que você tem que liberar aquela menina coitada que está lá querendo brincar, né? E que você não deixa ela brincar. É. Tá bom? Tá bom. Essa é a minha dica pra você aí. Tá, obrigada. Veja se você consegue se divertir um pouquinho mais, tá bom? Tá, um abraço. Um abraço, minha querida. Boa sorte. Mais uma pessoa aí na Rádio Mundial. Liga aqui, 3016-1764. Lembrando que o meu telefone, pra você poder falar comigo, entra no meu site, carlosforentes.com.br, manda um e-mail pra contato arroba phvida.com.br. Lembrando que eu dou consultas no mundo todo pelo Skype. Você não precisa estar presencial pelo Skype, ali com a câmera, como eu faço aqui na rádio, só que, claro, é uma hora, né? E aí eu falo tudo, gravo, você leva, crio exercícios, pra você se conscientizar e transformar aquilo que está impossibilitando você de ser feliz e de ter sucesso aí na sua vida, tá bom? Então você, onde quer que você esteja, lembre-se, é possível, tá? Então não é porque eu estou em São Paulo que você não pode ter acesso ao meu trabalho. A gente pode fazer pelo Skype ou pelo próprio Facebook, que agora é possível também via Skype pelo Facebook, marcar a sua consulta e você pode ter, então, a sua leitura e interpretação e o direcionamento pra você resolver os seus conflitos e melhorar as suas relações interpessoais. Tá bom? Então, mande lá pra contato arroba carloslorence.com.br ou ligue no 4106-4141. Mais uma pessoa aí? Oi, alô? Opa, quem fala? É a Liz? Ah, não entendi. Liz? Liz. Ai, que bom que eu consegui. Não acredito. Você costuma ouvir aqui o meu programa? É, às vezes, ultimamente, esses últimos meses, eu não pude mais ouvir. É, eu agora estou nesse horário, né, da segunda-feira às 19 horas. Mudou. Antes eu estava na hora do almoço, junto com a Zíbia, né, a Gasparito, e aí fui mudando, né, mas são sete anos, né, que eu estou aqui na rádio, né, já. Faz tempo. Faz bastante tempinho, né, que ajudando as pessoas dentro do melhor que eu posso fazer, que é isso que eu sei fazer, né. Mas me diga a sua data de nascimento, Liz. Três do sete, sete, sete. Tá bom, só um pouquinho. Eu posso falar só uma coisa? Não entendi. Eu posso falar só uma coisa? Pode. É assim. Se você não quer falar depois, para não... Tá, depois, depois. Pode ser? Pode. Então é assim, querida, você tem uma necessidade de um reconhecimento emocional, e essa necessidade desse reconhecimento emocional faz com que você se dedique muito aos outros, e depois você perceba que parece que eles não falam, não expressam, não dizem para você, olha, que legal, que boa que você foi. E aí você se sente, assim, meio não reconhecida, não amada, não valorizada por tudo aquilo que você faz. Então digamos que isso é uma espécie de sombra. Você precisa manifestar, falar e expressar a sua vontade e a sua verdade, mas de uma forma harmônica, sem reprimir a sua vontade e a sua verdade para que falsamente você consiga estar bem com os outros, porque ao fazer isso você está se anulando. E aí você não está sendo verdadeira, e ao não conseguir ser verdadeira, você não está manifestando a sua vontade e a sua verdade. Você precisa dominar algo para passar esse conhecimento e que tenha a ver com a sua vontade para os outros. E basicamente, você vai ter que resolver essa questão também que você traz, metaforicamente, representado pela relação com a sua mãe, essa questão de rejeição, de se sentir amada e aceita, porque senão, é daí que vem o problema do reconhecimento. Está claro ou não? Está claríssimo. Você falou a parte X da questão. É, eu gosto de ir direto na ferida, eu não gosto de ficar fazendo contorno. Então, é assim, nessa vida, você tem que entender que a sua mãe não tem a capacidade de lhe dar a segurança e ela não tem a habilidade amorosa para que você possa, por meio dela, se sentir amada e reconhecida. Portanto, aquilo que você quer dela, ela não vai te dar. É. Está claro? Está, nossa. Você tem que desistir, porque se você não desistir disso, você vai sofrer. Nossa, é verdade. Tudo que você falou é plena verdade. É claro que é, querida. Não estou aqui para enganar ninguém. Não, sim. Está bom? Está bom. Agora, você precisa reconhecer o teu valor, para de ficar sendo boazinha demais, porque a tua boazinha não é boazinha, é mazinha para você. É verdade. Está bom? Tem que ter atitude, vai correr atrás da tua vontade, da tua verdade, vai fazer coisas que você ame, porque só tudo que você fizer que você ame vai te dar prosperidade e você vai conseguir o reconhecimento. Se você ficar pensando em fazer uma coisa só para se sentir segura, você vai perder o teu amor e você não vai conseguir o reconhecimento quando você vê você é uma coisa mecânica que não te satisfaz. É. É verdade. Beleza? Beleza. Ótimo. Nossa, muito obrigada. Vai, a minha dica. Vou ter o presente aí de ano novo, né? É, e que presente. Boa sorte, minha querida. Tudo de bom. Pronto, vai lá com sua mensagem, precisando, tem oficina de cura no primeiro sábado de cada mês que eu faço essa pequena leitura também e ajudo as pessoas de uma forma um pouco mais solidária. Se não, vem para a consulta particular ou vem nos treinamentos de grupo que são sempre, sempre focado em você desenvolver habilidade e talento para não precisar de mim porque eu não quero ninguém grudado em mim. Alô? Mais alguém aí? Oi? Oi, quem fala? Meu nome é Maria Inês. Maria Inês. Sim. Você fala de onde, Maria Inês? Aqui em Terlacos. Opa! Qual é a sua data de nascimento, Maria Inês? 20 do 3 de 51. Maria Inês, você tem que resolver essas mágoas e essas decepções acumuladas no seu processo evolutivo porque você fica corroendo isso e isso não é legal para você, tá? Outras coisas que eu vou te falar daqui a pouco. Muito obrigado. Então, é assim, você precisa desenvolver autoestima, valorização pessoal, ter presença de espírito, sabe? Se posicionar naquilo que eu quero, naquilo que eu não quero, sem medo de ser rejeitada, sem se preocupar se os outros vão gostar ou não vão gostar. Você veio ter atitude nessa vida, você não veio ser uma ama seca, uma gata burralheira que faz coisas para os outros mas se anula. Tá claro ou não? É, tá sim. Porque se você fizer isso, querida, você vai estar repetindo de ano letivo porque é como se basicamente você já viveu isso numa outra vida e aí nessa vida não é para você fazer isso. Se você teimar em fazer isso, aí a sensação é de que parece que você está repetindo o mesmo ano letivo e está rodando na mesma matéria. Mas eu não vejo solução. Ah, vê sim. A solução você vai ver se você parar de ficar dependente emocionalmente dos outros ao fazer tudo para os outros e não fazer aquilo que eu quero, aquilo que para mim é importante. Portanto, você veio aprender a dizer não quero, eu quero assim e assim sou eu. É. Ah, que bom. Ah, eu gostaria muito de ver você fazer isso. Ah, muito obrigada, viu? Tá bom, assim, você não é uma má pessoa, ô Maria Inês, você é uma boa pessoa, você é uma pessoa responsável, você é zelosa, você é cuidadora daquilo que você ama, mas por vezes, querida, mas tudo isso esconde a tua individualidade. Então, por isso que eu estou dizendo que a sua individualidade tem que estar sempre presente, porque senão o que acontece? Você prepara a festa para todo mundo e todo mundo se diverte e você fica só de empregada e só preocupada em todo mundo se divertir e você não entra e não dança junto. Tá bom? Tá bom, sim. Você tem que, se quiser fazer a festa, faça, mas depois que estiver pronta a festa, entre no meio da pista e arrase. Você vai deixar seu telefone, né? Vou, sim. Vai lá que a gente cura isso, com certeza, tá bom? Vou te dar um exercício, você vai fazer. Normalmente eu dou um exercício, que é um exercício que eu crio para cada pessoa que vai entrar lá no inconsciente, vai romper com os processos que traz do passado, vidas passadas, ou o que for, como a pessoa quiser definir. E aí, automaticamente, ao gerar consciência, ela vai conseguindo neutralizar e ficando livre. Tá bom, minha querida? Que bom, né? É isso mesmo. Tá bom? Beleza. Então é isso. Gente, acabou o meu horário. Aqui é Carlos Lourenço e mais um Potencial Humano de Vida. Entre no meu site, carloslorenço.com.br. Acesse lá o meu Facebook. Eu estou sempre passando mensagens, pensamentos que ajudam você na sua vida, além dos meus vídeos no YouTube, e não só. Todos os meus CDs que eu tenho aí, Energia Violeta, Energia Branca, Equilibrium, Energia Rosa, Energia Verde, Ritual de Purificação, o Wave Collection também, à venda aí pelo iTunes, e também nas melhores lojas do ramo, como a Livraria Cultura. Tá bom? Um super abraço para você. Vá com Deus. E abraça a pessoa amada quando chegar em casa e procure trabalhar mais a sua empatia. Tire a antipatia. E, por favor, seja educado, ok? Respeite a diferença. Até mais. Você acabou de ouvir pela Mundial. Programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do Consultor de Desenvolvimento Pessoal e Coach Carlos Florencio.